Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos aqui quem fala o Lucas e bora pra mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar com o fim no vídeo do nosso querido Bruno Bandeira que é o que? Os 25 maiores erros do arco de Wano que revoltaram os fãs de One Piece. O arco de Wano que pelo menos na minha opinião é um dos meus prediletos, pelo que eu estou assistindo no anime, pelo que eu acompanho no mangá também, eu achei bem da hora. Tem alguns outros arcos que eu curto bastante também, eu gosto muito de Sabaori, eu gosto muito de Skypiea também, eu acho da hora, Thriller Bark também eu acho muito da hora. Mas, bora conferir então se eu concordo com esses 25 maiores erros aí. Então, como é muita coisa, então muito provavelmente eu vou comentando durante o vídeo aí se eu concordo, se eu discordo, beleza? Então se você já é inscrito no canal, deixa o like, se você não é inscrito, você se inscreve, beleza? Então, go! Preparada senhorita e senhoras, então bora conferir os 25 maiores erros do arco de Wano que revoltaram os fãs de One Piece, Bruno Bandeira, go! O Wano foi sem dúvida o maior arco de One Piece, não só em tamanho, como em impacto na história, talvez até superando a lendária guerra de Marineford. Nossa, pior é ter Marineford que eu esqueci. Mas não teria como não vir acompanhado de alguns problemas, o que não significa que o arco tenha sido só isso. E eu poderia fazer um vídeo citando os maiores acertos, mas certamente tem de um monte, mas convenhamos, vocês querem ver, é treta. Então hoje a gente vai ganhar os maiores erros do arco de Wano. Vocês já viram que a duração do vídeo tá longa, então vai ser uma lista um pouco grande. Quem já foi inscrito aqui do canal já pode chegar... Trinta e sete minutos. Pô, então deixa o like aí, pô. Trinta e sete minutão reagindo a esse lindo... Deixa o like, vamos ver se a gente concorda ou não. Guarante. E já poder vir correndo assistir, combinado? E você que deseja aprender japonês rápido, na prática e sem desanimar no processo, o curso completo de japonês de jogo premium, que vai te ensinar do básico ao avançado, tá com as matrículas abertas? Você que nunca teve nenhum contato didático com a língua e acha impossível aprender o idioma, ou você que até tentou estudar por um tempão através de métodos tradicionais e acabou parando, ou até pra quem já tentou estudar sozinho pela internet, quem nunca, né? Mas acabou ficando muito perdido, sem saber pra onde ir, por onde começar. Esse curso é pra você que sempre sonhou em aprender a falar japonês. Além de te ensinar todos os fundamentos da língua, como partículas, verbos, candis e a gramática como um todo, o mais legal desse curso é que você também vai aprender japonês com materiais nativos referentes à cultura pop japonesa. Animes, mangás, tokusatsu, tudo que a gente mais gosta. E dessa forma, se um dia você quiser viajar pro Japão a passeio, ou ter mais oportunidades de trabalho, a gente sabe, né? Que o Brasilzão da gente tá complicado, você vai ter uma base muito boa com esse curso. Então, aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, eu vou deixar um link pra você conhecer mais Um dia eu vou aprender japonês ainda. A metodologia e tirar qualquer dúvida que você possa ter em relação a preço, forma de pagamento, garantia. Então, não deixa essa oportunidade de aprender japonês rápido, na prática e sem desanimar no processo. Ainda passei pano pro AD, hein? Esse ano que ela pode acabar a qualquer momento, beleza? Vamos começar a nossa lista com talvez uma das coisas que mais tenha me incomodado, que foi a corrida ao topo de Onigashima. Quanto mais o mangá se aproximava do capítulo, mais ficava claro que o Oda pretendia segurar o andamento das coisas pra que o Luffy só chegasse ao mundo de Onigashima no capítulo. É mudo! Só que pra isso, tem que fazer alguns malabarismos e muita, mas muita maratona de páginas do Luffy correndo incessantemente. Teve até uma coisa que me marcou muito, que foi o capítulo em que o Marco sai da jogada e o Zoro e o Sanji, eles finalmente ficam de cara com o King e o Queen e a gente super pensava que eles iam cair na porrada ali mesmo, né? Só que no capítulo seguinte, o King e o Queen já estavam fazendo outra coisa completamente diferente, sabe? O Oda, ele foi avançando, depois ele recuava, enfim... É, foi moldando. ...tudo isso pra segurar. Então, toda a escalada... Não, isso pra mim não foi um problema. Pra mim. ...cansativa e comprometida por conta disso. A morte do Hyogoro das Flores. Essa quem quase morreu fui eu, galera, quando eu vi no mangá. Pra quem não lembra, esse foi o plot dos demônios de gelo. Ah, tá. ...que tava contagiando a galera. Pra mim tanto fez... ...acabou contraindo o que estava virando um deles. E o Chopper foi quem teve que correr pra desenvolver uma cura. E galera, é óbvio que ele ia conseguir. Então, infelizmente, esse plot só conseguiu convencer a criançada mesmo. Ah, isso aí... A derrota de Basil Hawkins. Olha, no começo... Outro ponto que também... ...tanta expectativa desse pobre coitado por causa da confiança que ele tinha nas próprias habilidades. Que era uma habilidade muito forte. É da hora da habilidade dele. ...futuro, imortalidade, etc. Mas o cara me vem... Olha só isso. Olha, vamos lá. Na luta final contra o Killer... Eu acho que dá uma hora dessa luta. ...uma armadilha muito boa. Que era conseguir transferir os danos dele para o Eustace Kid. E dizer isso para o Killer ficar esperto. Porque ele tava ferindo o próprio caminho dele. Eu acho que dá uma hora dessa luta. ...e ele já tava enfrentando a Big Man. Porra, agora o Killer não tem saída, meu amigo. Vitória garantida. Não, relaxa, meu amigo. Calma, que quando o Hawkins chegar na sua última vida que ele tem... Ele vai fazer questão de dizer para você poder finalizar ele. Ah, tá, as suas últimas vidas acabaram. Então agora eu posso te finalizar sem problema nenhum. Ah, eu perdi o braço. Caralho, isso... Por que isso aconteceu comigo? Meu Deus do céu. Que personagem imbecil. Por que ele foi falar isso para o seu inimigo? Agora, falando em personagem que não pode... É, isso eu achei chato. ...as mortes do Kanjurô. Isso eu achei zoado também. Olha, existe uma regra em um ambiente que diz que... Se um personagem tem a cabeça cortada, é fato que a cabeça era de mentira. E isso acontece na primeira vez que o Kanjurô é morto pelo Kinemon. Depois que ele é revelado como traidor e tal, né? Aqui ele era só um desenho. Pra badear, né? Não consegue fugir com o Momo. Inclusive, eles podiam ter explorado melhor esse combate, já que a fruta do Kanjurô tinha um potencial absurdo. Imagina se ele tivesse desenhado uma cópia do próprio Kaido? Né? Enfim, né? Depois, a gente tem a Kiko conseguindo... Todo mundo matou ele. ...mas convenientemente não conferindo pra ver se ele tinha morrido de fato ou não. Deixaram o corpo dele estendido lá e... Ah, vamos torcer. Acho que morreu. Acho que depois dessa ele não levanta mais. Ele levantou. E de novo, o Kanjurô retorna... Nossa, chato, velho. Chato. ...debontado e morto pelo Kinemon. Uma página muito bonita, inclusive, né? Dele conseguindo finalizar o Kanjurô. Agora, muita gente... Chato. ...flamou, por exemplo, do Orochi, em como ele era uma pedra no sapato do samurai. Outro chato. ...nunca morrendo de fato e deixando todo mundo com raiva. Só que essa era a função do personagem. A habilidade dele era justamente pra isso. É, das sete cabeças, né? Nove. Então, no caso dele, não fazia total sentido. O problema é que isso foi replicado também para o Kanjurô. Tudo. Que acabou ficando repetitivo e cansativo no caso dele. Mas não foi só do lado dos vilões que isso aconteceu. Do lado da aliança, também tivemos a morte do Kinemon. Nossa, isso eu achei muito zoado. Eu não gostei. Mas enfim, vamos lá. Eu achei uma merda. Tivemos o Kinemon tendo sido derrotado junto dos outros samurais pelo Kaido. Era pra ele ter morrido pro Kaido. Era pra ele ter morrido, mano. Naquele momento, a gente pensou que talvez ele viesse a morrer, né? Ai, a fruta do ló não funcionou direito. Vimos o Kaido... Olha lá, olha lá, olha lá. Martelar o Kinemon com uma clavada na cabeça recheada ali, ó. Banhada no haki do rei. O Kinemon tenta se defender com as espadas e foi uma cena muito foda dele essa, né? Mas ele é completamente amassado e depois ainda leva uma facada do Kaido pra finalizar. Mas... Acabou, na verdade, pegando bem na parte onde o corpo dele tinha sido dividido em Punk Hazard. E que não tinha sido bem colada, por assim dizer, pelos outros... Isso foi muito zoado, mano. Galera, sabe o que eu acho que foi isso? Foi a síndrome do Gear 5 do Luffy. Que o Oda, ele tava todo empolgado. A gente viu, né? Ele tava todo empolgado querendo fazer um monte de cena engraçada com o Luffy. Que isso acabou respingando em outros elementos do arco, como esse... Eu achei zoado. E até o Sasaki, por exemplo, né? Se transformando ali, transformando o pescoço dele numa hélice. Agora, vamos falar do Kaido, então? Já que a gente tocou junto. Lá vem. Então, vamos lá. A forma híbrida do Kaido. Ah! Eu também, ó. Eu esperava bem mais, mano. É muito grande que eu vejo do Oda. Mano, eu esperava muito mais. Algo que sempre foi muito simples e banal. Eu esperava muito mais. Se formar em algo que a gente criasse uma expectativa enorme em descobrir que foram as formas híbridas dos usuários de Akuma no Mi, do tipo Zoan. E, óbvio que, se tratando da principal... Pô, quando ele vai arregaçar. A expectativa, meu amigo, foi lá nas alturas. Só que o impacto de quando a forma híbrida do Kaido foi revelada não foi tão impressionante assim. E não é como se a forma híbrida dele seja ruim, mas o impacto visual inicial acabou decepcionando um pouco. Primeiro, porque o Kaido aparece ao lado da Big Mom quando é revelado. E isso fez ele parecer muito menor do que deveria, já que a Big Mom estava voando em cima do Zeus e estava com uma proporção aparentemente maior do lado dele. Segundo, porque o Kaido, na forma híbrida, fica com os braços muito reduzidos. Porque a sua forma de dragão tem braços pequenos em proporção ao corpo e o Kaido, na forma base, tem os braços enormes. Fora o ângulo da imagem, que também estava muito longe. Então, de forma geral, a forma híbrida que pareceu muito menos imponente deveria quando aconteceu, quando apareceu da primeira vez. Ainda sobre o homem, o despertar de Kaido. Nossa, pior, ele não falou nada, né? E aí? Cadê, meu amigo? Cadê o despertar do Zionkou? Tipo, claro que não é uma obrigação que eles tivessem o despertar. Tipo, o Kaido até dá uma explicação pra gente sobre o conceito do despertar que pode até justificar o fato dele próprio não ter conseguido despertar. Mas eu acho que a gente podia ter tido uma explicação mais precisa sobre isso, né? Eu também acho, concordo. O Kaido gosta de mastigar muitas informações, então essa eu acho que era uma que valia essa mastigada, já que acabou deixando todo mundo meio frustrado de não ter visto no fim das contas. Ainda falando sobre dragão, Momonosuke, adulto... Nossa, que personagem chato, velho. Mano, eu não gosto, velho. Eu não gosto, mano. Me desculpa. Nunca foi dito funcionar somente em objetos inanimados. Mas, claro... Nossa, eu acho muito chato, velho. Podia ter colocado pelo menos uma restrição nesse poder, senão é só sair amadurecendo todo mundo que quiser, por exemplo, né? Mas, enfim, o problema mesmo do Momo adulto foi que o dever dele de parar Onigashima foi um plot extremamente arrasado. Chato. Mas o pior de tudo... Chato. No fim, o Momo, ele só conseguiu gerar as suas próprias nuvens por acaso, no mero susto. Ele não teve um momento de mérito ou de conquista. Foi simplesmente na pura sorte que ele conseguiu parar Onigashima. Me desculpa, mas eu... Então, também acabou sendo um pouco... Acho bem chato. Pelo menos ele poderia ter tido o mérito real de ter conseguido executar aquele feito. Agora, falando sobre outro dos Yonkou, a tripulação da Bíblia em um ano. Pela Olimpia, basicamente? Eu preciso argumentar alguma coisa sobre isso. O negócio já é auto-explicativo, mas vamos lá. Qual foi o propósito... Ataque, foi chutado, né? ...terem ido até lá. É, nenhum. Eles foram derrubados pelo King na cachoeira. Depois, eles foram derrubados, de novo, pelo Marco na mesma cachoeira. Então, não era mais fácil ter ido só a Big Mom e o Perospero, porque foram os únicos que tiveram algum destaque naquele arco do bando da Big Mom. E o melhor de tudo, cadê eles hoje? Tipo, a gente se quer ver o que aconteceu com eles depois do final do arco. Inclusive, a gente também não viu os Piratas das Feras no final do arco, né? Só o King e o Queen, que eles aparecem presos em Udon, muito provavelmente, mas nada do Jack, nem dos astros principais. Então, quem é o bando da Big Mom na fila, né? Pra ser apresentado de tanta coisa que ficou contando. Mas a gente vai falar mais sobre o desfecho. Daqui a pouco, e vai ter coisa. Ainda sobre esse bando, temos a derrota da Big Mom. Primeiro que, por boa parte do arco, a gente só conseguia se perguntar qual era a avaliação da Big Mom aparecer em Uano. Ah, se vingar do Luffy. Ok, mas toda a construção que a gente teve desde Punk Hazard foi para a queda do Kaido. Então, a Big Mom mais parecia um excesso, um trambolho ocupando espaço no arco. Literalmente, né? Mas o maior problema foi que, no fim, ela pareceu que foi derrotada sem usar todo o arsenal que ela tinha. Esqueceu, né? Ela simplesmente esqueceu que tinha o armamento avançado, o conquistador avançado, quando foi lutar com o LoL e o Kid. E vocês podem até argumentar que isso era porque a Akuma Nomi dela compensava o uso do Haki. Até faz sentido. O poder da fruta dela podia ser tão forte quanto o do Haki. E ela preferir usar um e não o outro. E por que não usar os dois? Ela anula a impressão que foi passada pra gente de que ela poderia ter feito mais coisa na batalha pra que o mérito... Olha só, pensando até na perspectiva de quem venceu a batalha. Pra que o mérito do LoL e do Kid fizesse mais sentido. Mas não, o LoL, ele montou. Vocês lembram dessa cena? O LoL, ele montando na barriga da Big Mom pra tentar ele fincar o seu despertar, né? O seu Krum, na sua barriga. E ao invés dela segurar ele e mandar pra longe... Oh, não! A cabeça do LoL, não! Ela só dava uns soquinhos genéricos e ele conseguia tancar. Então sim, a Big Mom ficou devendo coisa pra caraca pra gente. Mas eu ainda acho que ela volta no mangá e eu fiz um vídeo explicando o motivo aqui no canal. Vou linkar ele no final desse se eu lembrar, senão vocês pesquisam dentro do canal aí Big Mom voltar e tal. Vocês jogam aí que vai achar rapidinho. E falando daqueles que derrotaram a Big Mom temos o Haki do Conquistador do Eustace Reed. Olha, o homem, ele começou muito bem no começo do arco, tendo sido amassado pelo Kaidon, sido preso, torturado, escravizado, tendo o seu bando desmantelado e ainda assim, não tendo o seu espírito quebrado, tendo até disputado com o Luffy na prisão de Udon de igual pra igual ali. Foi criada uma rivalidade, uma imponência pro Kid, muito boa naquele começo de arco. E logo no começo do arco, inclusive, né, é revelado pra gente que o Kid também possuía o Haki do Conquistador. Agora você me responde, serviu de alguma coisa essa merda? Ele usou em algum momento, ele apagou alguém com o seu Haki do Rei? Ele aprendeu a confundir o seu Haki do Conquistador nos golpes? Não. Então pra quê, meu amigo? Pra quê? Só pra ser uma patentezinha de luxo? Olha, ele também tem o Haki do Rei. É que nem o Loh também. Olha, eu também sou um dos D e tal. Só pra dar importância ali. Porra, a narrativa é que na prática não vai servir de nada. No caso do Loh, ele até vai servir mais pra frente, né, provavelmente. Mas aqui, meu amigo, no caso do Kid, não serviu de nada. Seguindo o despertar de Loh e Kid, foi meio do nada, né? Os dois supernovas também tinham conseguido despertar as suas Akuma no Mi. Foi meio do nada, né? Só que quando e onde isso aconteceu? Foi do nada, mano. Tipo, o Kid, a gente até pode argumentar que a gente não acompanhou a jornada completa dele pra saber se ele tinha ou não. Então tudo bem. Deixamos passar. Agora, o Loh, a gente acompanha ele desde Punk Hazard e a gente nunca teve indício nenhum de que ele tinha conseguido despertar. Pode ser que ele já tivesse despertado desde antes? É impossível se não ele teria usado contra o Doflamingo, já que ele estava disposto a morrer ali. Ele estava indo com tudo. Era um tudo ou nada. Então, só pode ter sido quando ele quase morreu para o Doflamingo. Só que, infelizmente, a revelação de que eles possuíam é muito sem graça, mano. Totalmente jogada pra gente sem qualquer explicação. O Loh podia ter dado um indício de que, bom, ele sentiu alguma coisa diferente. que quase morreu lá em Dress Rose e voltou. Caraca, eu estou um pouco diferente. Isso porque, meu amigo, o Odel veio com essa só aos 45 do segundo tempo mesmo. Eu achei estranho também. Mas vamos falar de Zoro. Agora, essa parte vai ser grande. Primeiro, o remédio milagroso do Zoro. Porra, galera. O Odel fez... Isso aí eu achei de boa. ...ele tancar o golpe mais poderoso da obra, que foi o Hakai, do Kaido e da Big Man, pra depois, ele ainda ter que derrotar o King no X1. Só um milagre mesmo pra salvar o Zoro. Isso aí eu achei de boa. Foi isso que aconteceu. Que bom que tinha um remédio mágico dos Minx que faria com que o Zoro se recuperasse em 100%. Que coincidência boa é essa, não é verdade? Mas não vem assim, Bruno. Quando o efeito acabasse, o remédio ia fazer com que ele sofresse um dano multiplicado por dois. E cadê? Cadê o dano dobrado? É verdade, né? A única coisa que a gente viu foi o Zoro alucinando com aquele ceifador mal explicado que não deu em nada Ele falou nada, né? Provavelmente era a morte mesmo aquilo. Mas a gente, pelo visto, nunca vai saber. Zoro e os Samurais de Wano Isso eu esperava mais. Eu esperava mais. Liderar os Samurais de Wano pra lutar contra o Kaido ou contra o Orochi também, principalmente, né? Outra coisa que também nunca aconteceu. Na verdade, o Zoro teve muito mais tempo de tela em batalha com os Super Noctus do que com os Samurais, pra ser sincero. Foi legal da gente ver o Zoro se envolvendo com o Yasuo, por exemplo. E com todo mundo que sofreu com os efeitos das Smiles, mas faltou muito envolvimento do Zoro no arco, sabe? Tinha muito mais... E outra, falar mais sobre o passado dele também... Foi rápida, né? Foi algo extremamente seco, sem emoção alguma, sendo que o Zoro tem uma relação muito mais profunda do que isso com as espadas dele. E ele trocou ali como se fosse literalmente qualquer coisa. Não, quem sabia que era a Ema, né? O túmulo do Ryuma. Outra coisa que acabou ficando de fora também da conclusão do arco e que nem o Zoro nem a gente teve a oportunidade de conhecer, já que foi dada tanta importância a ele, né? Como um símbolo pra aquele país. Então eu esperava que, bom, pelo menos fosse mostrado. Tá mais por causa da espada, né? Falando no Ryuma, a linhagem do Zoro. Olha, um dos maiores clientes desse arco foi a gente não ter uma apresentação completa da linhagem do Zoro. Isso é verdade. Eu concordo. um aparecido contado pela metade. A gente teve a história de que o clã Shimotsuki foi parar no Issy Blue e fundou a vila Shimotsuki onde o Zoro cresceu e tal. Vimos que o Zoro se parecia muito com o Shimaru Shimotsuki que participou na batalha contra o Kaido 20 anos atrás e que o próprio Ryuma também fazia parte dessa mesma linhagem. Mas a gente não tem a resposta definitiva desse assunto no mangá. Eu acho que era a Oda, mano. Ele deixou pra revelar a parte mais importante disso numa mera SBS como se fosse um material extra de curiosidade. Aí é foda, né, mano? Talvez isso ainda seja revelado pro Zoro como o seu antigo mestre lá do Issy Blue aparecer como um líder do exército revolucionário. Isso aí é com certeza. Então a gente ainda tem uma última esperança. Os conceitos de Haki Vimos então o aproveitamento Ah, isso aí eu achei legal, pô. Haki do armamento avançado que o Luffy ele aprendeu em Udon e o conceito do Haki do conquistador avançado Acontece que esses dois conceitos ficaram muito confusos visualmente. Primeiro, quando o Roger e o Abraão precisam dar aquele clash deles lá no flashback do Oden a gente vê nos quadros anteriores os fluidos de Haki vazando das suas lâminas enquanto eles preparavam o golpe e aquilo parecia muito ser o uso do Haki do armamento Só que é Haki do Rei, né? É, ficou um pouco confuso, né? Isso aconteceu inclusive com o próprio Zoro também em Dress Rosas de forma um pouco mais discreta mas também aconteceu Só que no fim isso era resultado de Haki do Conquistador Haki do Rei infundido nas lâminas o visual do armamento avançado É muito parecido, mano A distância que não tocam o seu alvo e isso a gente também viu no mesmo clash do Roger com o Barba Branca Só que pra piorar ainda mais nem sempre quando o Luffy ele usa o seu armamento avançado o golpe acontece a distância na verdade em muitas das vezes o golpe ele tocava no Kaido e a gente precisa simplesmente deduzir que ele usou o armamento avançado porque essa era a única forma dele conseguir ultrapassar o corpo as escamas duras do Kaido Só que tem vezes que o golpe acontece a distância tem vezes que não É meio confuso Tudo bem Talvez o uso do arma avançado não precise necessariamente ser dado a distância Você pode se aproximar fisicamente do seu alvo e ainda assim meter um golpe uma emissão de Haki do Armamento mas visualmente deixa a coisa um pouco mais confusa Concordo O conceito de você infundir o Haki do Conquistador no seu golpe parece muito abstrato e redundante Não faz muito sentido porque no fim ambos parecem funcionar da mesma forma servindo como uma armadura dupla para o seu punho para o seu corpo para os seus golpes Agora sobre a evolução do Luffy Isso eu achei legal Pô Muito louco Fosse aprender O Haki do Conquistador avançado mais rápido ainda durante esse mesmo arco Parecia que estava identificando um padrão Primeiro ele aprende a observação avançada em Holy Kick Island depois em Wano o armamento avançado e depois no próximo arco ele aprende o Conquistador avançado Seria isso Já puxou isso também para o arco de Wano Isso porque a gente viu o Odele dizendo que a maior proficiência de Haki do Luffy era o seu Haki do Conquistador Mas ainda assim a evolução dele aconteceu em uma velocidade muito estranha E mesmo que a gente tenha a explicação do Ray Lee de que o Haki ele se fortalece muito mais quando se enfrenta oponentes poderosos Isso parece no fim das contas só uma desculpa para essa evolução exagerada que acontece em todo Shonen de batalha Quando a gente tinha por exemplo pré-timeskip a evolução dos personagens até a gente tem uma fala muito curiosa do Zoro dizendo que ao longo dos arcos eles evoluíam sutilmente apesar de eles não ter sido Sutilmente E era interessante ver essa sutileza na evolução dele Só que depois do timeskip advento dos conceitos de Haki meu amigo a parada subiu uma velocidade absurda É, não tem como E agora finalmente chegamos nele Year 5 Do Luffy Olha Esse sem dúvida foi o movimento mais ousado do Oda em todos os 25 anos Mudar a fruta do Luffy Realmente nessa transformação do Luffy o visual dele por exemplo acabou caindo muito no gosto do público depois de um tempo depois que a galera se acostumou eu incluso nisso mas não dá pra negar que existem dois grandes problemas com ele primeiro a falta de construção pra uma mudança tão radical quanto essa dentro do mangá a gente pode fazer um milhão de malabarismos pra tentar justificar que o Oda ele na verdade já tinha isso em mente em 1941 É, sempre o mesmo pé isso mesmo Mas isso parece muito mais na prática quando a gente para pra pensar mais um aproveitamento do Oda em conseguir conectar certos elementos dos capítulos passados de capítulos antigos com essa mudança que ele decidiu fazer ao longo do caminho E o segundo problema que essa forma carrega é o excesso de alívio cômico Eu entendo que a vontade do Oda seja Eu não gostei muito na época o pessoal me xingou muito Ele mesmo fez uma declaração depois dizendo que não queria que as lutas ficassem cada vez mais sérias e isso é muito comum de acontecer em Shonen e ele quis seguir o caminho contrário Ok Só que One Piece não é um desenho animado típico de Looney Tunes É Tem alguns elementos de comédia cartunesca lá e cá Mas o mangá definitivamente não é só isso Então isso faz com que a gente perca boa parte do peso das batalhas e tudo pareça virar um grande circo Agora de todos os crimes que o Oda poderia cometer se ele não tivesse cometido pelo menos esse ele poderia ter sido absolvido de todo o resto Mas não Yamato Yamato no chapéu Cadê velho Mano isso daí velho Isso daí foi o pior de todos Mas não tem como você me dizer que esse é um dos casos Eu gostei disso Eu gostei disso que no capítulo seguinte Ai pô ficaria um ano Um flashback vagabundo no capítulo seguinte Nossa foi horrível mano Para justificar dizendo que o ano não podia ficar desprotegido Foi horrível mano Tu tá ligado que tu também foi subjugada pelo almirante o almirante Aramaki que vocês que vocês só não morreram todo mundo porque o Shanks apareceu Eu espero que vocês lembrem bem disso Então por mais que você seja alguém muito poderosa ainda assim na sua presença não garantiu a segurança do país naquele momento Vocês ainda precisaram de uma ajuda externa Então foda-se meu amigo Vai sai do país Ah porque o homem na verdade começou as suas aventuras conhecendo o próprio país Então a Yamato também vai fazer isso uma coisa de cada vez um passo depois do outro Aqui pra você Aí nós com ela temos o gênero da Yamato Olha Mano Eu chamo de mulher Muito sutil e direto Eu chamo de mulher Mano O dela foi de boa mesmo Sim Eu achei legal Mano Pra mim é uma mulher Serviu pra causar confusão Porque a Yamato não necessariamente se identifica como homem Ela se identifica com a pessoa Como o Oden O Oden representa Ser um homem não é um fim pra ela mas sim um meio pelo qual ela enxerga que precisa seguir se quiser se igualar ao Oden E seria e seria muito legal se no final a gente tivesse uma mensagem de que você não precisa ser um homem pra ser forte ou alguém memorável Você pode ser uma mulher e ainda ser como isso mas não 90% do tempo Eu sou o Oden blá blá dizendo que era o pai do Momo inclusive Um loop infinito sem fim Outro problema durante o clímax do arco foi a catarse da Ryori A infeliz decide se disfarçar de Komurasaki de novo lá no final do arco e tentar seduzir o Orochi pra tentar dar o golpe final possivelmente né Ela fica por vários e vários capítulos nessa novela pra no fim ela precisar ser salva pelo do Orochi Tipo, tudo bem fez um paralelo bonito com a cena do Denjiro tendo que cortar ele mesmo a própria Komurasaki no começo do arco É, foi legal né Mas eles podiam ter dado um destaque pra ela no fim das contas Pudia Pelo amor de Deus E outro grande problema foi o desfecho do arco de Wano que a gente pode citar vários exemplos né como as mortes do Izo e do Ashura Doji que foram as mortes mais relevantes pro lado dos mocinhos Tipo isso né Mas pareceu sinceramente uma compreensão de tabela Só pra dizer que alguém morreu do lado da aliança Mas quando a gente vê as cenas das tais mortes deles a gente não sente o impacto de que eles morreram naqueles momentos né O Ashura Doji ele se explode lá com a bomba e a gente pensa tá daqui a pouco ele aparece aí de volta né E o Izo empatando com o cara da CP0 mas não pareceu que ele tinha morrido mesmo Então as cenas mesmo não tiveram Você sempre espera que os caras vai tá vivo Porque ninguém morre E vendo que o negócio tava ficando tenso pro lado dos mocinhos também Caraca Tem gente morrendo E o Izo morrendo ali com o cara da CP0 e tal a coisa vai ficando difícil não A gente simplesmente achava que eles tudo bem foram ali derrotados apagados Mas vai tá vivo Exato O desfecho de Onimaru Cara quando o tal do Yukimaru apareceu lá no começo do arco recolhendo as espadas e protegendo a ponte impedindo Grande bosta Foi muito legal porque remete ao folclore japonês e enriquece muito enriqueceu demais o começo do arco sendo baseado Um monge que colecionava espadas daqueles que ele derrotava e etc E depois a gente descobrindo que ele era na verdade uma raposa akumada que era parceira de alguém que fazia parte do clã Shimotsuki mas que só foi lembrada no finalzinho do arco lá vendo o túmulo dos que haviam falecido Esse aqui é um detalhe bom é um personagem que não tem uma relevância tão grande assim mas eu via muito potencial na raposinha e não só ter roubado a espada do Zoro por exemplo e depois só aparecer lá no final lá no final do arco praticamente A despedida de Zunisha O tanto de teoria que a gente criou imaginando Zunisha segurando a espada gigante de Chigashira com uma bomba fazendo qualquer coisa que fosse mas não Ela chega aquela aparição permanente daquele bichão enorme do iBoy está vivo Falou valeu Simplesmente vira as costas mostra o rabão e fala falou cara foi isso mesmo falou valeu de retornar meu amigo nem pra nem pra ter um diálogo de despedida ali com o Zunisha cara alguém tão tão gigante com tanta presença e não e não tem um momento de despedida ali nada de ter sumido zunido é muito bom isso e o grande culpado pelo final apressado de Wano foi o homem de cabelos ruivos que decidiu fazer o seu movimento Shanks na aparição de Shanks quando o Shanks ele apareceu na costa do país de Wano galera eu não consegui acreditar que ele já ia se encontrar com o Luffy e desenvolver o chapéu ali mesmo e realmente não foi isso que aconteceu o homem ele chegou é pra promover a porcaria do próprio filme em que ele ia aparecer o Oda ele tentou enganar a gente com ele metendo bronca ali no Almirante e eu tenho que confessar que ele fez um bom trabalho que foi uma das cinas mais impactantes de todo o mangá de One Piece e depois decidiu ir embora isso por causa de um filme que nem foi tão bom assim uma merda nossa que filme merda puta que pariu nossa essa ele é legal seria legal ele tava lá na ilha do Barba Negra seria legal seria da hora se a gente tivesse visto eles dois se enfrentando e também outro matchup que poderia ter acontecido seria um destaque maior para o Marco nossa o Marco virou um coadjuvante da porra ele virou o maior coadjuvante os dois voavam os dois usavam espadas pelo menos o Marco usava lá no comecinho da vida dele tinham habilidades de fogo então eles tinham um matchup perfeito eram primeiros comandantes braços direitos dos seus capitães então tinha tudo ali para a gente ter um matchup bonito e a gente ter uma forma de redenção do próprio Marco derrotando hipoteticamente aqui um primeiro comandante de Yonkou já que ele já vinha de uma série de derrotas muito grandes ali nos arcos passados só que não seria bom para o personagem mas ficou mais no tipo né pelas ajudas pontuais lá e cá sem muita presença também pelo menos o anime ele fez um trabalho um pouquinho melhor deu um destaque um pouquinho maior para ele mas no mangá coitado a última coisa que ele faz no arco é aparecer completamente chumbado no chão depois de não tancar o King e o Queen ao mesmo tempo e outras coisas que não foram necessariamente um erro mas que ficaram em aberto e eu acredito que nesses casos de forma proposital o ciclo de ódio com os Kurosumi que não foi solucionado a gente vê aquela frase da Ryori que também foi bem polêmica ali e tal poderia ter colocado um pouco nessa lista aqui para a gente eles nascem para queimar e tal pode ser esse ciclo de ódio entre esses clãs segundo o despertar de Pluton arma ancestral que a gente descobriu que estava lá e foda-se e deixa aí mas eu tenho certeza que isso ainda vai acontecer e eu falo sobre isso justamente no meu vídeo sobre a Big Mom que eu citei na metade desse vídeo terceiro o fato de o país de um ano já ter sido chamada de cidade do ouro e aí cadê o ouro exatamente provavelmente a gente também vai ver um pouco mais disso com clareza pode ser Pluton arregaçar completamente as fronteiras do país a raça dos Ones e a grande caveira de Onigashima eu acho que nesse caso ninguém falou nada uma explicação um pouquinho maior mas pode ser que se pode ser alguma participação a mais daqui pra frente a gente não tenha algumas informações a mais sobre isso quem sabe ainda mais o arco dos gigantes é o baf também ali prestes a acontecer a gente provavelmente vai ter alguma alguma explicação em torno disso e o grande momento do Sop que também vai ser deixado pro arco com toda a certeza não aconteceu no arco de um ano mas aí a gente achou que o grande momento do Zoro seria em um ano segurar pro próximo agora eu quero saber de você o que que vocês concordam seria o arco do Zoro deixa tudo aí nos comentários e agora eu recomendo o vídeo da Big Mom que eu mencionei nesse vídeo mas principalmente deixa o like aí pô sobre a verdade sobre o século perdido e o tesouro One Piece tá valendo muita pena conferir o vídeo que vai aparecer desse lado aqui tchau e aí me diz se você concorda você não concorda bom eu particularmente tenho algumas coisas sim que eu concordo algumas coisas que eu discordo eu acho que o principal de tudo foi a questão da Yamato eu acho bizarro tipo ela não ter entrado pro arco e ficado em um ano falando que ah eu quero viver como o Oden e o Oden primeiramente viveu aqui então quero viver aqui e tal eu entendo mas eu particularmente achei uma merda tipo não gostei mesmo então tipo e tem várias coisas que foram tipo sei lá meio que mal explicadas tá ligado tipo o despertar do Kid do LOL tipo assim eles só falam tipo assim ah eu acho que eu despertei ah também acho que eu despertei já estão usando e tipo não fica muito claro como que eles fizeram isso em que etapa que eles conseguiram isso igual o Haki do conquistador do Kid que não falou não mostrou em porra nenhuma aí tipo assim sei lá tipo motivação da Big Mom em ir pra Wano tipo só por causa da vingança com o Luffy tipo eu não sei tipo tem algumas coisas que ficam meio nubulosas tá ligado e o arco que teoricamente era pra ser porra do Zoro não foi do Zoro eu não vejo por exemplo Holy Cake mano Holy Cake foi o arco do Sanji tá ligado teve todo o desenvolvimento da relação dele com os familiares dele ele ia casar ele lutou com o Luffy mano foda e aí você falou mano Wano porra terra dos samurais vai ser o arco do Zoro você sentiu que foi o arco do Zoro? eu particularmente não senti eu senti que foi o arco do Kaido da evolução do Luffy tá ligado mas do Zoro mesmo não senti muito não então realmente tem algumas coisas muito fodas no arco de Wano mas realmente tem algumas coisas que eu particularmente não gostei mas obviamente quero saber a sua humilde opinião comenta aí o que você achou do arco de Wano eu acho foda tá ligado acho muito foda só que teve algumas coisas aí que ficou meio mas porra natural como toda obra gigantesca tem muita coisa ali pra lidar muitos personagens muitas situações então realmente fica difícil agradar todo mundo mas espero eu e com o final de One Piece que um dia vai chegar espero eu que ele possa agradar todo mundo mostrando o que é o One Piece e como vai ser o final de One Piece né tipo assim a gente vai ter sei lá Luffy rei dos piratas desbravão no mar Luffy rei dos piratas tendo filho a gente vai ter mortes de chapéu de palha acredito que sim muito provavelmente vai ter morte de alguns três ou quatro eu particularmente assim de impacto eu acho que seria necessário é mortes igual o Bruno falou tipo as mortes nesse arco de Wano por parte dos mocinhos tipo você não acredita isso que é foda você vê o cara caindo ali tipo ai meu Deus cortou no meio igual o Kinemon ai cortei no o Kinemon cortou ele no meio ai não mas a fruta do LOL não tinha voltado ah mano isso que é foda tipo pelo fato de a gente já ter é várias situações em que os personagens não morrem quando você vê alguém tipo supostamente morrendo você fala ah tá de boa nem morreu aí lá pra frente que mostra sei lá tipo o cara sendo enterrado você fala mano aquele cara morreu mesmo então tipo assim você não pega o peso tá ligado então com isso espero que realmente tenham mortes de chapéus de palha é foda pensar isso é foda mas pra ter um impacto pelo menos na minha opinião maior e melhor provavelmente uns dois ou três chapéus de palha irão morrer ou não comenta aí que eu quero saber essa opinião beleza então é isso lembrando que o segundo link na descrição o link do nosso vídeo chapéu de palha não se você quiser deixar um like lá no vídeo dele deixar um like aqui no meu vídeo melhor dos mundos beleza então é isso muito obrigado valeu falou e até o próximo vídeo e agora que o YouTube nasceu o ouvido morreu só esquece do passado vamos focar no presente eu tenho um plano foco no plano te sou com o homem juro que eu vou te dar isso aqui pra mim isso nunca que vai ficar assim só perda, só falta isso me consome tem que estar aqui meus exigentes